Uau, o Rio é demais. É carioca. O Rio é esse chiado. É maracanã lotado no domingo. É morro e é asfalto. É samba, é funk. O Rio é o resumo do Brasil. E é claro, é verão. Corpo sarado, bronzeado. Olha o mate, mate leão. É, isso é o Rio. E mate leão desde criancinha. Mate a sede com saúde. Beba mate leão. O rei da praia.